Então, toda hora, lembrar disso. Será que a minha pele realmente é boa com uma vitamina C em gel? Só que minha pele é seca? Você também vê todo mundo usando uma vitamina C todo dia na rotina de cuidados com a pele, mas não sabe como escolher a vitamina C e erra toda hora que escolhe. Então, fica aqui nesse vídeo que ele foi feito pra você. Até o final, a gente vai mostrar quais são os principais erros que você comete na hora de escolher sua vitamina C. Antes de mais nada, já deixa aqui sua curtida, seu like aqui embaixo. Meu nome é Marina Hayashida, sou médica dermatologista em São Paulo. Bom, na hora de fazer sua rotina de skincare pra deixar sua pele cada vez mais bonita, com a textura mais lisinha, os poros menos visíveis, a vitamina C sempre brilha nossos olhos. Todo mundo quer saber como que escolhe a vitamina C, o que que faz. Os principais erros que a maioria das pessoas comete na hora de escolher e que pode dar tudo errado, piorar na verdade sua pele e não melhorar, a gente vai comentar agora. O primeiro deles é não saber exatamente qual a porcentagem ideal pro seu tipo de pele. Isso mesmo. Então tem gente que escolhe vitamina C de 20%, 30%, achando que tá arrasando, porque é uma vitamina C de alta porcentagem, sempre melhor ali, que você pensa assim, bom, quanto maior, melhor, né? E na verdade não. Às vezes tem gente que escolhe de 20% a 30% e piora espinha, piora oleosidade, pioram os poros. Então 20% a 30% não é uma vitamina C feita pra quem tem a pele com tendência à acne, tendência à oleosidade e pele sensível. Essas pessoas, elas devem escolher vitamina C até 10%, no máximo 15%, quando ainda associada a outros ativos que acalmam também a pele ou que hidratam um pouco mais, como o ácido alurônico e a niacinamida. Então esse é o primeiro erro muito importante, que você tem que parar de uma vez por todas de cometer. Então achar que a porcentagem é o que realmente importa. Segundo erro muito importante, o veículo que tá essa vitamina C. Como assim veículo? Na verdade, quando a gente escolhe qualquer produto de skincare, a gente tem que escolher qual veículo que ele vem. Veículo é se ele é gel, se ele é serum, se ele é creme, se ele é espuma, se ele é pomada. Então existem vários veículos que a vitamina C vem, né, na hora da gente escolher. E aí você vai escolher baseado no seu tipo de pele. Então se você tem a pele mais seca ou até normal, você deve escolher uma vitamina C mais em creme ou no máximo em loção ou serum. Se você tem a pele de mista, oleosa, você tem que escolher a vitamina C de serum até o mais levinho, que é gel e espuma. Porque senão sempre vai piorar a qualidade da sua pele e não vai entregar aquele resultado que você queria, que era a pele mais brilhante, mais bonita, com menos poros. Então esse erro você também não pode fazer todos os dias, tá? Então toda hora lembrar disso. Será que a minha pele realmente ela é boa com uma vitamina C em gel? Só que minha pele é seca? Eu vou estorricar, eu vou deixar a pele ainda mais craquelada, eu vou deixar a pele ainda mais sensível. Então tem que lembrar dessas coisas. O terceiro erro que as pessoas cometem na hora de escolher é se tem ou não outro ativo junto. Porque às vezes esse outro ativo também pode piorar alguma questão envolvida aí na qualidade da sua pele. Se vocês forem ver, tem produtos que tem vitamina C associado, por exemplo, a retinol. Retinol é uma substância anti-idade, só que que muitas pessoas podem dar sensibilidade também na pele. Então às vezes você tá lá, toda plena, vai fazer agora eu vou começar minha rotina de skincare, já peguei minha vitamina C, que eu ouvi a doutora Marina falar que é maravilhoso pra pele, aí vai lá, passa e dá errado. Por quê? Porque você não se atentou se naquele mesmo produto tem outros ativos juntos ou não. Então esses outros ativos, eles podem ser ótimos, assim como eu comentei. Então, por exemplo, a niacinamida é uma substância que pode ajudar a acalmar a pele e ter propriedades também anti-inflamatórias, tá? Então se ela estiver junto com a sua vitamina C, perfeito, principalmente se você tiver pele sensível. O ácido alurônico é uma substância que hidrata a pele. Então se ele estiver junto, pode ser muito bom se você já tem uma tendência da pele ressecar a pele normal ou se você não usa hidratante junto na rotina. Então ele vai ser muito bom. O retinol é uma substância anti-idade que pode sim ser usado ali no mesmo produto, só que lembrar que pode aumentar a irritação da pele. Então usarem peles que não têm tendência à irritabilidade com facilidade, peles mais grossas e tudo mais. Então esses foram os principais erros aí que todo mundo comete na hora de escolher a vitamina C e você tem que parar de cometer isso todo dia. E se você ainda assim tem dúvida de como escolher a sua vitamina C, tem um vídeo aqui que a gente vai deixar o link na descrição embaixo. É um vídeo sobre como escolher o passo a passo da sua vitamina C. Então não se esqueça de deixar de novo o seu like se você gostou desse vídeo aqui embaixo e se inscrever no canal e até a próxima!